Preste atenção nesse homem. Ele caminha pela rua, se aproxima de latas de lixo e recolhe peças de roupa. Encontra um casaco e veste ali mesmo, no meio da rua. Pouca gente poderia imaginar que este homem já vestiu a camisa amarela da seleção brasileira. Perivaldo Lúcio Dantas ficou famoso como Peri da Pituba. Ganhou projeção nacional no Bahia, no final da década de 70. Foi lateral direito do Botafogo. Passou pelo Palmeiras de Tele Santana, que o convocou para a seleção em 81. Fez parte do histórico time de 82, com Falcão, Zico, Sócrates. Contra a Czech Slovakia, salvou um gol. A ação, pode sair o gol do empate, Valdir Pérez. Perivaldo, Perivaldo. Vai se consagrar o Perivaldo. Depois de muitas lesões, Perivaldo desapareceu das notícias. 30 anos depois, o Fantástico encontrou Perivaldo pelas ruas de Lisboa. Depois que parou de jogar futebol no Brasil, no Bangu, em meados dos anos 80, pouco se sabe da vida de Perivaldo. Ele diz que foi para a Coreia, na Ásia, e depois veio aqui para Portugal. Nós procuramos a Federação Portuguesa de Futebol. E a informação oficial é de que não há registro de nenhum jogador brasileiro chamado Perivaldo Lúcio Dantas. Mas aqui, nessa feira de rua, conhecida como Feira da Ladra, é fácil achar Perivaldo vendendo sua mercadoria. Vamos embora, compadre. Aqui o que é bom aqui, se quiser coisa boa, está aqui na banca do Perí da Pituba, cara. Perivaldo tinha fama de ser um jogador carismático. E mesmo aqui, ele continua extrovertido. Perivaldo diz que vive da venda de peças de roupa. É, você não viu que os caras me chamam de grifaldo? Me chora de grife com Perivaldo? Estou vendo que você tem dificuldade em vender algumas coisas, o comércio não está bom aqui na feira. Como agora chega, está chegando o inverno agora, está vendo? Você tem que arrumar uma nova coleção. Como, onde é que você arrende as coisas para vender aqui? Mas, se tem as lojas, você vai lá, tem as lojas de saldo, você começa a comprar e investir. Dá para você ganhar um bom dinheiro. Mais tarde, à noite, encontramos um lugar onde Perivaldo dorme. A gente descobriu, então, que Perivaldo, o ex-jogador do Bangu, do Palmeiras, do Botafogo, da seleção brasileira, hoje é um morador de rua em Lisboa. Muita gente aqui conhece o gajo. É? Muita gente. Conhece ele como vendedor ou como ex-jogador? Não, ex-jogador. Ex-jogador. É o pessoal todo aí, rapaz, sabe quem foi eu, assim, mais ou menos. Perivaldo lembra dos tempos mais confortáveis, em que tinha artigos de luxo. Eu tinha meu bom relógio, que era um Rolex. Tinha um Rolex bom, que custou para mim, agora, na vontade de português, uns 70 mil euros. Tinha um rosto, tudo em joia, tinha para mais de 200 mil euros. Foi tudo, que eu devo acabar, foi tudo. Aí você foi vendendo, foi vendendo? Eu tinha uma casa, uma casa que hoje em dia, praticamente, aí vale, em dinheiro português, uns 300 mil euros. Aqui em Portugal? Não, tinha lá no Brasil, era muito dinheiro. E as minhas luvas chegaram a 100 mil dólares, por dois anos. Não cumpri, eu fiquei lá, quase que oito meses, nove meses. Me deu vontade de ir embora, larguei tudo. Foi assim a minha atrapalhação. Foi aí que eu prejudiquei a mim mesmo. Quando eu cheguei na seleção brasileira, Zico e Júnior foram os meus dos maiores amigos que me deram mais apoio. A gente fica chateado, para dizer a verdade. Ele era um cara muito engraçado, que adorava pegar no pé dos companheiros. Estava sempre brincando. A gente só espera que ele possa ter força, como ele tinha quando ele jogava, para poder sair dessa situação. Por que você está com essa ideia de voltar para o Brasil, deixar Portugal? Sinto muito saudade da minha mulher também, da Virgínia, coisa e tal, assim. Dos meus filhos, porque os meus netos sempre estão me cobrando, meu avô dali, meu avô daqui. Temos que abraçar o Perivaldo. É um atleta que teve história no Brasil, está numa terra distante. Se a questão for dele voltar para o Brasil, vamos patrocinar a volta dele. Espalhando alegria pelas ruas de Lisboa, Perivaldo espera pela volta ao Brasil. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Eu vou me embora daqui, eu aqui fico, mas não. Vou rever minha mãezinha, dona do meu coração. Vou rever minha mãezinha, dona do meu coração.